Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abreu e vocês sabem, é sempre uma alegria imensa receber vocês aqui na minha casa e também no meu canal. Na última quinta-feira, houve uma efeméride muito importante para o nosso país, que foram os 69 anos da morte do Getúlio Dornelis Vargas, do seu sacrifício, esse que talvez seja o ato político mais importante da história brasileira no século XX, que garantiu, que salvaguardou que a política aqui começou a ser implementada pelo Getúlio Vargas com a Revolução de 1930, que é a política de construção, unificação e elevação espiritual anímica do Brasil. Esse ato de bravura e de heroísmo do Getúlio Vargas, em holocausto à sua própria vida, ele garantiu que essa política continuasse a ser tocada pelo menos até o início da década de 1990. Então, nós que fazemos parte dessa bolha nacionalista, por assim dizer, nós, naturalmente, dedicamos aqui uma parte do nosso conteúdo para a gente poder não apenas fazer menção, fazer memória a esse acontecimento, mas também para poder explicar para as pessoas a importância desse acontecimento. Porém, a reação, que foi a reação mais comum na grande mídia e também nessas chamadas mídias alternativas, foi, por um lado, uma reação de absoluto esquecimento, de absoluta indiferença, ou então a reação mais comum, que foi a reação de utilizar essa efeméride, nessa data, para poder fazer um conjunto de impropérios, um conjunto de injúrias, um conjunto de atos ignomiosos em relação à figura e à imagem do Getúlio Vargas e tudo o que representou a Era Vargas, o Varguismo, no Brasil. Na quinta-feira, enquanto eu estava fazendo algumas postagens aí nas redes sociais, eu recebi uma mensagem de um inscrito aqui do canal, um amigo que acompanha aqui o nosso trabalho, pedindo para que eu fizesse uma reação a um vídeo, que já é um vídeo antigo, mas que naquele momento ele se fez relevante, de um cidadão chamado Rafael Lima, que tem um canal aqui no YouTube intitulado Ideias Radicais. E neste vídeo, esse senhor Rafael Lima, ele tece uma série de impropérios, ele costura uma série de ideias absurdas, ele amarra de uma forma completamente tosca uma série de pseudo-teses, pseudo-argumentações, para poder explicar, entre aspas, por que que, na visão dele, o Getúlio Vargas teria sido o pior presidente da história do Brasil. Então, aproveitando esse momento aqui que a gente está vivendo, que é esse momento da gente iluminar, da gente incensar a memória do que foi a Era Vargas, do que foi o Varguismo e do que foi a figura, essa figura altaneira da nossa história, a figura do Getúlio Vargas, eu achei que seria, de bom ao vitro, a gente fazer uma reação a respeito deste vídeo protagonizado por este cidadão. Porém, antes da gente entrar aqui nessa nossa reação, no nosso react, eu convido vocês aqui, caso ainda não sejam inscritos no nosso canal, para que vocês considerem se inscrever aqui no canal, essa inscrição que vocês fazem aqui é algo que ajuda bastante aqui no nosso trabalho, e também que vocês possam, caso já sejam inscritos, ajudar aqui no nosso trabalho de divulgação dessa mensagem, que é uma mensagem cívica, uma mensagem de amor ao Brasil, uma mensagem de amor à nossa pátria. Então, vocês podendo compartilhar este vídeo com o pessoal da sua família, seus amigos, os grupos em que vocês participam, também podendo deixar aqui a curtida de vocês e algum comentário só para poder sinalizar para o algoritmo aqui da plataforma que este vídeo é um vídeo que mobiliza vocês fazendo esses pequenos expedientes e vocês ajudam bastante aqui no canal para que esta nossa mensagem chegue a mais mentes, que a gente consiga dar a nossa contribuição nesse processo de construção de uma massa crítica, de fato, patriótica, de fato, nacionalista, que ama esse país e que vê o Brasil à luz da sua grandeza e à luz da sua missão histórica. Pois bem, antes aqui da gente iniciar o nosso react, duas observações são pertinentes. Primeira observação, esse vídeo aqui, como eu já falei, ele é um vídeo antigo e ele foi, na verdade, retirado de uma entrevista que esse cidadão Rafael Lima concedeu ao Flow Podcast, na época que o Monarque ainda estava lá no podcast. Então, creio eu que seja um vídeo de 2021, 2020. Segunda observação, eu não conheço absolutamente nada desse cidadão Rafael Lima. Na hora que esse amigo aqui do canal enviou para a gente o vídeo, eu peguei o nome dele e coloquei no Google. E aí os dois primeiros resultados que eu obtive no Google já me deram um panorama não suficiente, não exaustivo, mas pelo menos representativo do que é essa figura e do que é a mensagem que ele advoga. O primeiro resultado que aparece no Google é uma notícia falando sobre uma polêmica, entre aspas, na qual esse Rafael Lima se envolveu em que ele fez propaganda para uma empresa de pirâmide, alguma coisa do tipo, que deu um golpe milionário em uma série de seguidores do canal dele. O segundo resultado que apareceu foi o resultado de um vídeo dele em que ele estava fazendo propaganda de uma empresa, da qual ele é sócio, proprietário, não ficou muito claro lá no vídeo. E essa empresa, ela é responsável, ela é especializada em promover uma espécie de um auto-exílio de brasileiros que queiram ir para outros países que sejam, muitas aspas aqui, países mais livres, mais abertos a essa ideologia psicopata do ancapismo. Ora, o que eu achei interessante neste vídeo foi o seguinte, foi que um dos países que ele sugere para que nós, brasileiros, nos mudemos para lá, através da mediação que é realizada pela empresa dele, é a Geórgia. Ora, quem conhece um pouquinho de geopolítica, conhece um pouquinho daquela região, sabe que a Geórgia é um dos países mais instáveis do planeta. Toda semana lá tem uma primavera, tem algum expediente de guerra híbrida, e dentro da própria Geórgia tem umas duas ou três regiões ali, que são regiões que têm uma certa autonomia, inclusive uma delas é uma região separatista. Se eu não estou enganado, é a Abissínia o nome dessa região. Depois eu posso procurar aqui no Google e na hora de eu editar o vídeo, eu coloco aqui para vocês o nome certinho. Mas eu acho que é isso mesmo, que é a Abissínia, que é uma região, inclusive, que não reconhece o governo da Geórgia como um governo que tenha legitimidade para tutelar os destinos daquela região. Portanto, eu daria um conselho aqui muito generoso para qualquer pessoa que pense em seguir os conselhos aí desse senhor, do Rafael Lima, que pense duas vezes antes de vender sua casinha aí, sei lá, em Pindamonhangaba, em Quixaramobim do Oeste, e embarcar nessa aventura ANCAP lá para a Geórgia. Então, feitas essas observações, eu vou começar o vídeo aqui, é um vídeo relativamente curto, né, só um corte, e aí depois que se encerrar o vídeo, a gente faz aqui os comentários pertinentes a respeito dele. É isso. Eu acho que o Centrão é o câncer do Brasil. E o Getulismo, eu acho que o Getulismo é o câncer do Brasil, porque o Getúlio, ele nacionaliza. O Getúlio, ele estatizou a sociedade. Ele estatizou a noção de que a resolução de problema, ele estatizou, tipo, ele estatizou a sociedade. Porque a sociedade é, tipo, nós estamos aqui conversando, tem problemas em comum, a gente quer resolver coisas, tipo, o que a gente acha prioritário? Isso, vamos tentar resolver, vamos conversar. Tipo, ah, pô, educação, vamos tentar fazer alguma coisa sobre isso. Tipo, vamos nós como pessoas se organizar e tentar fazer alguma parada para resolver. O Getúlio foi lá e estatizou isso. Falou, não, resolver problema agora é do Estado. Educação, Estado. Saúde, Estado. Aposentoria, Estado. Tudo é do Estado. Então, não tentem mais resolver problemas. Parem com isso, está errado. Você tem que entrar na política ou entrar dentro das instituições, que eu controlo todas, e resolver tudo aqui dentro. E ele controlou isso tudo. E aí o que aconteceu? Os regimes depois, o regime militar fez a mesma coisa. Lula fez a mesma coisa. Bolsonaro agora está um pouco fazendo isso também. E o que aconteceu é que a gente, pô, deu quase um século disso. A gente emburreceu como sociedade ao ponto em que a gente não sabe mais como sociedade, tipo, resolver problemas. A gente acha que, tipo, não, tem um problema, o Estado tem que resolver. Porque, tipo, foi privado da gente. Todo mundo se tornou filho do Estado. É, tipo, privou a gente desse conhecimento como sociedade. É, tipo, imagina que o Estado vai lá e nacionaliza crianças. Tipo, o país tem um filho, o Estado vai lá e coloca, tipo, numa escola do Estado e a criança só vê os pais, tipo, no domingo, assim. Depois de uns 50 anos, a gente ia esquecer, tipo, como ser pai. Certo? Eu acho que é isso que o Getúlio fez com a gente. Ele estatizou a sociedade e ele fez com que a gente emburrecesse como civilização ao ponto em que a gente não consegue mais pensar direito como resolver problemas sem o Estado do meio. Eu acho que isso é o câncer do Brasil. A esquerda é meio que, ela surfou na onda dele. Pois então, então aqui vocês têm uma pequena amostra do que é o pensamento desse cidadão aí do Rafael Lima. Ó, quem acompanha a gente aqui no canal sabe que nós não somos muito afeitos aqui a usar dessas estratégias aí que eu considero bastante deletérias de fazer ad homine, né, de usar algum elemento, algum aspecto aí da personalidade ou do jeito da pessoa pra poder deslegitimar as suas ideias. Mas é que nesse caso específico realmente chama muita atenção, né, não tem como reparar a absoluta incapacidade que esse cidadão tem de expor as suas ideias. E isso é uma coisa, inclusive, na qual ele se coloca numa posição diferente até em relação aos próprios defensores, advogados aí do liberalismo ou mais especificamente no caso desse rapaz aqui do ancapismo. Pô, vamos fazer uma comparação aqui de padeiro. Se eu pegasse lá o Paulo Cogos. O Paulo Cogos é essa figura meio... Qual a palavra? Essa figura meio exótica, digamos assim, meio excêntrica e tal. Aquela coisa dele de ficar se vestindo de templário, de ficar gritando de uma forma histriônica. Mas, sendo justo aqui, o Paulo Cogos, ele liga a camerazinha dele lá e ele sabe falar, ele fica 20 minutos lá falando de uma maneira linear. Não tô pedindo pro cara ser uma reencarnação do Gorges. Agora, nesse corte aqui de dois minutos, não passam dez segundos em que o camarada começa a se embolar com as palavras. Não passam dez segundos em que ele comece a utilizar algum tipo de marcador discursivo desses que são bem irritantes, tipo, assim, ah, não sei o quê, ah, pá, 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 é, tipo, tipo, tipo. O que se espera de um indivíduo que coloca a cara dele pra poder defender e expor ideias é, em primeiro lugar, que ele tem a capacidade de exercer essa atividade de uma maneira minimamente proficiente. Como eu tô dizendo, não se espera do rapaz que ele seja uma reencarnação aí de um sofista grego, mas, pelo menos, a pessoa tem que ter a capacidade de expor suas ideias de uma maneira clara. Até porque eu vou ter que, inclusive, traduzir ou, então, pelo menos, explicar alguma das coisas que ele falou aqui, porque, de fato, não fica claro, pelo menos, a primeira auscuta. Você precisa ouvir o negócio duas ou três vezes pra você entender, mais ou menos, onde ele quer chegar com esse tropel de absurdos que ele compila aqui durante esse breve corte. Então, vamos lá. Algumas coisas importantes. As ideias que ele apresenta são tão absurdas que elas podem ser rebatidas até mesmo à luz de uma visão liberal. A gente não precisa rebater isso nem utilizando o que seria o arcabouço de ideias, o arcabouço ideológico do nacionalismo ou de qualquer outro tipo de ideologia que seja mais de caráter supra-individualista. Até mesmo à luz desse utilitarismo canhestro do liberalismo, a gente consegue contrapor esse conjunto de absurdos que ele apresenta. Primeira coisa, ele vai dizer, em um determinado momento, que o regime anterior à Era Vargas, que, naturalmente, todos nós sabemos que é a República Velha, e creio que ele não esteja se referindo também ao Império, porque aí vai ter uma série de contradições que vão fazer com que essa referência dele não faça o menor sentido, mas, nos atendo aqui à República Velha, o regime anterior à Era Vargas seria melhor por quê? De acordo com o que ele fala aqui, eu estou só traduzindo de uma maneira que seja mais compreensível. Porque o regime anterior, ele não se valia da estrutura do Estado para poder resolver os problemas da sociedade. Ele deixava que a sociedade lidasse com os seus problemas sem a interferência do Estado. Ora, se a gente for se basear na interpretação que os liberais fazem a respeito da forma como o Estado se financia através da coleta mandatária de impostos da sociedade, então, a República Velha se financiava com os impostos da sociedade e não dava nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de retorno para a sociedade por conta desses impostos que ela utilizava. Porque, veja bem, também tinha cobrança de impostos na República Velha, também existia uma carga tributária. A carga tributária brasileira, em 1920, República Velha, estou dando esses dados aqui de cabeça, tá? Se eu não estou enganado, era uma coisa em torno de 7% a 8% do PIB brasileiro. Se a gente for comparar com o que foi a carga tributária na Era Vargas, especialmente no final do Estado Novo, 1945, a gente vai ter uma carga tributária em torno de 12% do PIB. Então, se a gente for fazer uma comparação, um cotejamento baseado apenas nessa lente, nessa forma de interpretação liberal utilitarista, está valendo muito mais a pena o modelo do Getúlio Vargas. Por quê? Porque é um modelo em que você tem uma carga tributária de 12%, mas todos os problemas que são problemas pertinentes à sociedade, eles vão ter algum tipo de solução, ou pelo menos tentativa de solução, sendo apresentada pelo Estado. Já em contrapartir do modelo da República Velha, ele te cobra 8% de impostos, né? Partindo dessa compreensão, que é uma compreensão liberal, a respeito da forma como funciona essa relação Estado-sociedade, ele te cobra 8% de impostos e não te dá absolutamente nada de volta. porque, obviamente, quem conhece um pouco do que foi a forma de organização do Estado na República Velha sabe que ela é muito parecida com a forma de organização contemporânea do Estado, que é isso que via de regra as pessoas gostam de se referir como fisiologia. O que é essa fisiologia? O camarada, para ele poder se eleger como vereador, como deputado, ele precisava naquela época, até hoje precisa, muito menos, mas ainda precisa, do que são conhecidos como cabos eleitorais, que são indivíduos, pessoas que têm a capacidade de garantir para aquele candidato uma quantidade X, que seja uma quantidade significativa de votos. É o que também ficou conhecido naquela época como voto de cabresto. Então, para poder pagar por esse serviço prestado por esses cabos eleitorais, que naquela época eram muito conhecidos a partir dessa figura, que se tornou quase que folclórica na política brasileira dos coronéis, para pagar por essa intervenção em favor deles dos cabos eleitorais, eles distribuíam de uma maneira seletiva e tendenciosa os cargos dentro do governo que serviam muito mais como uma fonte de remuneração e de loteamento político, loteamento da distribuição do poder para esses indivíduos que garantiram a eleição dessas figuras, desses políticos da República Velha, muito mais do que, de fato, a estruturação de um Estado para agir na sociedade de modo a fazer aquilo que o nosso querido Rafael não quer que o Estado faça, que é resolver os problemas da sociedade. Segundo argumento que ele apresenta no decorrer dessa sua deambulação é que a intervenção do Estado seria, em si, uma intervenção perniciosa pelo fato de que ela faria com que as pessoas, os indivíduos que elegeram aquele Estado para tomar conta dos negócios coletivos, dos negócios da sociedade, eles meio que perdessem o tirocínio, perdessem a habilidade de eles próprios, de uma maneira individual, resolverem esses problemas. Ora, essa visão é uma visão absurda, é uma visão estúpida, até mesmo à luz da própria filosofia liberal, porque a própria filosofia política liberal estabelece a representação política como um dos seus princípios fundamentais. Então, se você for pegar todas as revoluções liberais que aconteceram, você pega lá a Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, um dos motes fundamentais era aquilo que eles chamavam do... era no taxation without representation, ou seja, sem taxação se não houver a representação, ou seja, era uma demanda, uma pauta que era levantada para poder salvaguardar a representação daquela coletividade perante a coroa britânica. Ora, todo esse sistema de democracia representativa, que tem várias figuras importantes do liberalismo, seus grandes advogados, ele foi cunhado justamente partindo do pressuposto que é fundamental que haja uma instância que seja responsável por cuidar dos negócios coletivos. Olha, isso é uma coisa óbvia, chega a parecer algo absurdo eu ter que explicar, uma coisa que é tão intuitiva, que é tão evidente. Qualquer pessoa que já participou de qualquer espaço que seja um espaço supra-individual, de qualquer espaço que seja um espaço coletivo, sabe que, via de regra, isso também é uma coisa natural, o indivíduo vai ter como objetivo salvaguardar os seus próprios interesses. Isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa evidente. Então, se você não tiver uma instância que seja responsável por salvaguardar os interesses comuns, a coletividade, aquilo que normalmente a gente chama do bem comum, a tendência natural é que essa coletividade se esfarele e ela venha a dar em uma situação de caos, em uma situação de anomia. Ora, isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa evidente. Eu lembro que, durante um tempo, eu morei em Teresina, na capital do Piauí. Eu fui morar num prédio, era um prédio pequeno, era um prédio que tinha 12 apartamentos, e assim que eu cheguei lá, a gente se deparou, eu e a minha família se deparou com uma situação de que o prédio estava sem síndico, porque era um prédio pequeno e tal, então as próprias pessoas que estavam morando lá não queriam pagar alguém para poder ser o síndico daquele prédio. Ora, em uma semana, eu consegui perceber de uma maneira muito clara o que acontece quando você tem um conjunto de indivíduos cuja relação não é mediada por uma instância superior que seja responsável por poder civilizar essa relação individual e salvaguardar que os interesses da coletividade sejam, em alguma medida, contemplados. Porque virou uma bagunça completa aquele negócio lá. Cada um fazia uma coisa, o cara parava o carro no lugar errado, aí você ia sair com o seu carro, você não conseguia sair porque o outro parou na tua vaga, fechou o teu caminho e tal. Em uma semana, eu fiz uma reunião lá com o pessoal e falei, olha, do jeito que está aqui, não tem condições, a gente tem que contratar uma pessoa aqui para ser um síndico. Qualquer pessoa que tem um butiquim, sabe, uma padaria, que tem uma escolinha de bairro, sabe que você precisa para estabelecer o seu negócio de uma maneira eficiente, produtiva e saudável de uma série de instâncias que sejam responsáveis pela mediação e pela regulação da ação dos indivíduos ali que estão participando naquele empreendimento coletivo. Ora, esse é um conhecimento que o próprio mercado conhece. Haja vista o tanto de investimento que existe no que eles chamam de formação de liderança. O que é um líder, se não uma pessoa que é responsável por fazer essa gestão dos interesses coletivos, que, no caso de uma empresa, naturalmente, é a maximização dos seus lucros com a minimização dos seus custos. Então, isso é um conhecimento que não apenas é intuitivo, mas ele também está, em grande medida, integrado ao próprio arcabouço do liberalismo. Só mesmo uma ideologia completamente esquizofrênica, completamente fora da realidade, para poder negar um fato que é um fato tão óbvio, que é tão escancarado, que é tão evidente, que qualquer pessoa que convive em sociedade sabe disso muito bem. Todo lugar que você vai que não tem uma liderança, qual é a primeira coisa que as pessoas falam? Ah, esse lugar aqui, ele está abandonado. Ah, você está vendo esse bairro aqui, como é que ele está? O prefeito o abandonou. O que quer dizer que o prefeito abandonou aquele bairro, aquela região da cidade? Quer dizer, justamente, que o prefeito está fazendo aquilo que o senhor Rafael Lima está pedindo para que a política faça, que é abandonar completamente a gestão dos interesses coletivos. Sem contar que já se evidencia também o caráter completamente alienado, fora da realidade desse tipo de ideia. Por quê? Porque ela parte do pressuposto de que, em primeiro lugar, todos os indivíduos iriam ter a capacidade de tomar a rédea dos problemas, que são problemas importantes no seu cotidiano. 2. B. Ela também parte do pressuposto que todos os indivíduos, eles teriam interesse em fazer isso, ou seja, de escantear, colocar em segundo plano, seus interesses individuais e lutarem por esse interesse, que seria o interesse coletivo. Ora, nada é mais distante da realidade brasileira do que isso. Onde que existe essa multidão de pessoas aqui no nosso país? Estou falando de hoje, mas no passado também. Onde que está essa multidão de pessoas que está completamente angustiada com os problemas da coletividade? O cara quer saber da vida dele, quer saber do futebolzinho dele, do churrasquinho dele, da mulherzinha que ele está dando uma ideia no WhatsApp. Você acha que ele está preocupado com o desenvolvimento do país? Você acha que o cara está preocupado com a política econômica, com a taxa selic? E é claro que não. Então, esses exemplos anedóticos, eles servem para poder demonstrar o grau de alienação absolutamente radical que é o fio guia, o fio condutor desse tipo de ideia. Uma ideia completamente ideologizada no pior sentido da palavra ideologia. No sentido que o próprio Napoleão Bonaparte utilizava para essa palavra ideologia como um conjunto de ideias deslocado da realidade. Vamos continuar aqui. Aí, num determinado momento, esse cidadão Rafael Lima vai dizer o seguinte. ele vai dizer que o Lula e o Bolsonaro eles seriam continuadores dessa herança, dessa tradição que foi inaugurada pela Era Vargas. Ora, eu gostaria de saber de onde que esse cara tirou essa ideia completamente estapafúrdia, completamente absurda, que é negada não apenas pela própria realidade, mas é negada, inclusive, pelos próprios indivíduos cuja memória ele reivindicou aí, tanto pelo PT, pelo Lula, quanto pelo próprio Bolsonaro. Vamos pegar qualquer marcador aqui, qualquer indicador que a gente possa utilizar aqui, qualquer balizamento para comparação. Vamos lá. Amazônia. Um dos fundamentos da Era Vargas é aquilo que ficou conhecido como a chamada Marcha para o Oeste, que é uma política que, na verdade, ela se iniciou com a própria Revolução de 30, mas ela teve, digamos assim, a sua apresentação, a sua envelopagem oficial em 1938, com o anúncio do programa Marcha para o Oeste, no qual Getúlio Vargas, ele estabeleceu como uma das diretrizes do Estado Novo a ocupação da região amazônica, do Oeste brasileiro, com o intuito fundamental, em primeiro lugar, de integrar aquelas pessoas que habitavam naquela região na economia nacional do país e também com o objetivo de salvaguardar soberania brasileira naquela região. Ora, vamos comparar essa política do Getúlio Vargas com a política que está sendo implementada contemporaneamente pelo governo Lula. O governo Lula está implementando uma política descarada, radicalizada, de desbrasileirização da Amazônia. está implementando uma política de estender esse conjunto de bolsões de soberania mitigada brasileira na região amazônica, que são disfarçados de parques naturais, de reserva indígena. Então ele está estendendo isso na figura de algumas pessoas, como essa ministra Sônia Guajajara, como a Marina Silva. E ele também está promovendo, através especialmente da Polícia Federal, do Ministério Público e do IBAMA, uma política completamente contundente, ostensiva, de ataque à presença brasileira na região amazônica. O que isso tem a ver com a marcha para o oeste do Getúlio Vargas? Absolutamente nada. Só na cabeça desse cidadão que isso tem alguma coisa a ver. política social. Qual que era um dos fundamentos, um dos princípios balizadores da política social da era Vargas? Era integrar as classes mais pobres, as classes mais marginalizadas da sociedade brasileira, ao todo produtivo da sociedade, através do trabalho. Inclusive, esse é um dos princípios fundamentais que o Alberto Pasqualini vai ressaltar na definição, na explicação que ele apresenta do que é o trabalhismo brasileiro. Na verdade, essa intenção, esse projeto, ele é sinalizado, assinalado em inúmeras ocasiões pelo próprio Getúlio Vargas. Inclusive, ele chega a citar o conde de Saint-Simon, que foi chamado pelo Marx, em várias ocasiões, como um dos promotores, um dos advogados, do chamado socialismo conservador. E o Vargas vai fazer menção ao conde de Saint-Simon justamente nesse aspecto, que é uma das colunas fundamentais da teoria política do Saint-Simon, que é que o desenvolvimento, a prosperidade de uma coletividade, ela é produto da integração e da harmonização dos interesses entre dois grupos fundamentais constitutivos daquela sociedade. O trabalho, as pessoas que vendem a sua força de trabalho e a produção, os empresários que organizam o seu capital para a produção de riqueza. Vamos comparar essa visão social do Getúlio Vargas com o que é a política contemporânea do assistencialismo do PT. Ora, o que é essa política de distribuição de óbulos assistencialistas, que é um dos carros-chefe da propaganda política do PT, ela faz? Ela faz o exato oposto do que o Getúlio Vargas queria fazer. Getúlio Vargas buscava formalizar a economia para poder salvaguardar a harmonização dessas duas classes, por assim dizer, a classe trabalhadora e a classe dos empresários produtivos, através da intervenção e da mediação do Estado nessa relação. Então você criava aquele modelo de Estado corporativo em que os trabalhadores teriam os seus sindicatos representativos, em que o empresariado teria também os seus sindicatos representativos e que os possíveis confrontos ocorridos entre esses dois grupos seriam mediados pelo Estado. Essa política assistencialista do PT é uma política de radical informalização do trabalho. Por quê? Isso é uma coisa óbvia. Ora, se você vai dar 600 contos para o cara quando ele está desempregado e você coloca como condição para ele continuar recebendo esses 600 reais e ele não conseguir o emprego formalizado, o que você está dizendo para ele é o seguinte, você está dando para ele as condições de ele se manter fora do mercado formal de trabalho. Porque ninguém vai ser idiota de abandonar um dinheiro limpo na mão em que o cara não paga nenhum imposto de 600 reais para poder arrumar um trabalho de salário mínimo e ganhar 900. 900 líquido que ele vai tirar na mão, 1.000 reais líquido que ele vai tirar na mão. Por isso que a grande maioria das pessoas que recebem o Bolsa Família não são esse estereótipo, esse espantário que foi criado pelo liberalismo, essa pessoa que ficaria supostamente o dia inteiro na rede vagabundeando, sem fazer nada. Não. A grande maioria das pessoas que recebem o Bolsa Família também trabalham, só que trabalham de maneira informal. Então eu morei durante quatro anos na região nordeste do Brasil, que é a região mais contemplada proporcionalmente e eu acho também em números absolutos pelo Bolsa Família. Eu nunca encontrei uma pessoa que fosse representativa desse espantário, do cara que fica o dia inteiro lá, sem fazer nada, então daquela mulher que fala vou ter dez filhos para poder ganhar a Bolsa Família. Eu nunca achei. O povo brasileiro no nordeste, brasileiro, é um povo extremamente trabalhador. Agora, existe lá uma tendência à informalização do trabalho. Por quê? Justamente por conta, em primeiro lugar, do fato de a economia da produção naquela região ser, de fato, uma produção que, comparativamente com, especialmente, a região sul e sudeste do Brasil, ela é menos sofisticada, é menos desenvolvida, e também por conta da influência do Bolsa Família, dessas políticas assistencialistas que fazem com que o indivíduo, ele tenda a ser puxado para o mercado da venda informal do trabalho para poder continuar recebendo o seu benefício. Deixando claro, eu não sou favorável a que simplesmente se corte esse tipo de assistência e deixe a pessoa morrer de fome. E eu sou favorável a que essa política de remediação da miséria seja uma política que faça com que a pessoa seja instada a entrar no mercado formal de trabalho, que era fundamentalmente o que o Getúlio Vargas fazia. Porém, além desses dados concretos da realidade, o próprio PT se coloca como uma força política de negação e de combate à Era Vargas. Então, vamos lá. Os criadores do conceito do populismo, assim chamado populismo, que foi um conceito criado sob demanda para poder satanizar a Era Vargas, foram indivíduos que foram fundadores do PT, como o senhor Francisco Vefó, o senhor Francisco de Oliveira, também um grande rival, um grande opositor da Era Vargas, que foi o Sérgio Buarco de Holanda, também teve uma importância grande no processo de fundação do PT. O senhor Leonardo Boff, que disse em várias entrevistas que o projeto de ocupação da Amazônia brasileira, que foi iniciado pelo Getúlio Vargas a pleno vapor, ele foi um projeto de genocídio, esse cidadão, ele também foi uma figura muito importante na construção, na criação do PT, sem contar as múltiplas entrevistas que foram dadas pelo senhor atual presidente Lula, em que ele disse, por exemplo, que foi a Era Vargas que impediu o desenvolvimento do sindicalismo no Brasil, porque tutelou os sindicatos. Aí ele vai comparar com o Bolsonaro, ora, a comparação com o Bolsonaro chega a ser ainda mais esdrúxula, falando em coisas esdrúxulas, agora o cachorro também desancou aqui de latir. Peço desculpas a vocês aí pelo barulho, mas enfim, a gente não tem um estúdio aqui que nem esses canais Ancapes, que tem muito mais estrutura e muito mais estofo financeiro. Pois bem, a comparação com o Bolsonaro consegue ser ainda mais esdrúxula, consegue ser ainda mais absurda, porque, em primeiro lugar, o Bolsonaro, em inúmeras situações, em inúmeros eventos, ele disse que a legislação do trabalho, que tem o seu pilar fundamental justamente na CLT, ela era um dos grandes obstáculos, um dos grandes estorvos para o desenvolvimento do país. A mesma coisa ele falou a respeito da justiça do trabalho, que foi outra criação também da era vagas. Ora, o Bolsonaro, ele se tornou famoso por trazer o eixo do debate, da discussão política no nosso país, justamente para o eixo ideológico, essa coisa de combater comunista, fora comunismo, que não sei o que, blá, blá, blá. Toda a ação política do Getúlio Vargas, especialmente no período de maior instabilidade do nosso país, foi justamente para poder desmeninguir, para poder desidratar essa visão ideológica da política, fazer com que a política fosse orientada por aquilo que o Alberto Torres chamava de uma política orgânica, em que os interesses orgânicos, objetivos, das pessoas fossem contemplados, em lugar dessa divagação ideológica, dessas abstrações, dessas visões de mundo, desses delírios que são colocados como horizonte da política ideológica. Então, da mesma forma, é um abismo, é um oceano de distância que existe entre o Getúlio Vargas e a figura do Bolsonaro, inclusive anunciado pelo próprio Bolsonaro, tanto diretamente quanto indiretamente. O Bolsonaro talvez não tenha tanta habilidade, tanto conhecimento da história do Brasil para poder desenvolver alguma argumentação para demonstrar por que ele é uma espécie de um antagônico à figura do Getúlio Vargas, mas ele falando indiretamente do jeito dele, dá para se depreender claramente que ele se coloca numa posição oposta, antagônica à figura do Getúlio Vargas. Agora, finalmente, chegando aqui no último ponto que eu quero abordar, o cidadão Rafael Lima, ele vai dizer que o que era bacana, que dava certo no Brasil, era esse modelo da República Velha em que a República Velha terceirizava para o indivíduo a resolução dos problemas coletivos e que o modelo que começa a ser implementado pelo Getúlio Vargas que na cabeça dele vai até o Bolsonaro, passa pelo Lula, passa pela Dilma, passa pelo Collor, de utilizar-se o Estado como um instrumento de racionalização e de resolução dos problemas coletivos da sociedade que esse modelo é um modelo ruim, é um modelo que deu errado. Ora, a gente consegue fazer uma comparação entre esses dois modelos a partir de números que são números objetivos e números que são acessíveis a todos os indivíduos que você pode botar no Google aí e você pode verificar esses números. Então, a partir desses indicadores a gente consegue estabelecer qual dos dois modelos foi o modelo mais alviçareiro que trouxe mais benefícios para a sociedade brasileira o modelo da República Velha ou o modelo que foi iniciado na Era Vargas. E aqui eu vou utilizar alguns indicadores que são indicadores que via de regra são utilizados pelos próprios liberais para poder avaliar a qualidade de uma determinada política pública ou então para poder avaliar um determinado país o nível de qualidade de vida desse país ou o que quer que seja. Vamos olhar aqui para alguns indicadores que são indicadores importantes. O primeiro desses indicadores que a gente pode tomar aqui como balizamento é o indicador da saúde. Eu vou colocar na hora de editar na tela para vocês eu vou falando aqui para vocês de cabeça porque eu infelizmente não tenho condições aqui de compilar essa informação mas eu vou colocando na tela aqui na hora da gente fazer a edição os dados e colocando também a fonte que aí vocês podem verificar e fica uma coisa realmente muito sincera muito espontânea para vocês e vocês podem ver se o que eu estou falando é verdade ou não e podem julgar com a própria cabeça de vocês qual foi o modelo de organização política que deu mais certo. Então no campo da saúde a gente pode pegar um indicador que é um indicador muito importante que é o indicador da expectativa de vida. Então no campo da expectativa de vida a gente tem o seguinte no campo da expectativa de vida a gente tem que em 1920 a expectativa de vida aqui no Brasil no nosso país ela era de aproximadamente 35 anos e em 1950 essa expectativa de vida ela subiu de 35 anos para aproximadamente 53 anos então você tem aí um aumento de expectativa de vida aproximadamente de 18 anos. só para a gente fazer uma comparação tá se eu não estou enganado a expectativa do brasileiro nos anos 2000 era de 69 anos então de 1950 até até o ano 2000 com toda a revolução que aconteceu na medicina a gente teve um aumento de expectativa de vida do brasileiro de 53 para 69 16 anos eu sou de letras então se eu errar na conta aí por favor não me crucifiquem de 16 anos e só nesse período de 20 até 50 a gente teve um aumento de expectativa de vida aqui aproximado de 18 anos então só esse dado aqui já evidencia que a política no campo da saúde do senhor Getúlio Vargas foi uma política muito mais eficiente que trouxe resultados muito mais alviçareiros do que esse modelo cada um por si Deus por todos que o nosso queridíssimo Rafael Lima ele advoga ele defende além do mais iniciou-se na era Vargas a primeira iniciativa o primeiro expediente generalizado de previdência no nosso país então antes da era Vargas o que acontecia no Brasil era o seguinte você trabalhava até morrer ou então você trabalhava até você juntar um capital que desse para você condições de você passar o finalzinho da sua vida ali gozando desse dinheiro que você acumulou na sua vida ou então você precisava que seus filhos cuidassem de você no finalzinho da sua vida a partir da era Vargas mais especificamente eu acho que em 1933 com a criação dos IAPs os Institutos de Aposentadoria e Pensão você tem de fato no primeiro momento para os trabalhadores que eram trabalhadores formalizados a possibilidade deles gozarem de uma previdência de uma aposentadoria e também gozarem de um serviço de saúde porque o IAP ele servia tanto como previdência como fonte de renda para a pessoa que não tivesse mais condições de trabalhar como também como prestadora de serviço de saúde e esse modelo de previdência dos IAPs é um modelo muito interessante porque ele já traz em si elementos que são pertinentes a um modelo de capitalização uma espécie de um modelo híbrido aqui que ele é um modelo tanto de redistribuição desses valores você coletar o valor do pessoal que está trabalhando e você pagar o aposento a aposentadoria da pessoa que está aposentada que é o chamado modelo de repartição quanto um modelo de capitalização por quê? porque os IAPs eles criavam um fundo que era utilizado como um fundo para poder financiar uma série de investimentos importantes um desses investimentos talvez o mais importante é o investimento na construção de conjuntos habitacionais aqui no Rio de Janeiro você tem uma série desses conjuntos que eram vendidos para determinadas franjas de trabalhadores de certas áreas certos setores do mundo do trabalho a partir de um crédito subsidiado enquanto o trabalhador praticamente não pagava nenhuma taxa de juros é uma taxa de juros meramente simbólica e que serviu como um modelo que serviu para poder garantir a esse conjunto de trabalhadores que eles tivessem a oportunidade de ter a sua primeira casa própria dentro de um espaço que era um espaço urbano então por exemplo a minha irmã ela morou durante muitos anos no conjunto dos Iapetec que fica aqui no bairro de Bom Sucesso no Rio de Janeiro em que você até hoje tem apartamentos de qualidade basta vocês entrarem aí nesses sites de venda ou de aluguel de apartamento entrem aí e vejam qual que é o preço médio de um apartamento do Iapetec em Ramos em Bom Sucesso em Senador Camará que aí vocês vão poder observar a qualidade desse empreendimento que foi viabilizado por essa institucionalidade estatal que é uma institucionalidade muito criativa e muito eficiente em que você consegue prestar uma série de serviços de natureza social e ao mesmo tempo você consegue também utilizar os fundos que foram levantados a partir desses Iaps para poder financiar essas atividades de caráter produtivo além disso também se iniciou na era Vargas aquilo que ficou conhecido como o CESP que era o Serviço Especializado de Saúde Pública que foi uma modalidade de intervenção na saúde pública que se estabelecia a partir de uma parceria internacional que o Brasil firmou com os Estados Unidos para você ver como que o Getúlio Vargas ele não era orientado por esse tipo de prisão ideológica por essas visões que até hoje em dia ainda são muito comuns na esquerda nacional essas visões que advogam uma espécie de um alinhamento compulsório com um país X ou com um país Y então o Getúlio Vargas firmou essa parceria internacional com os Estados Unidos através desse CESP para dentre outras coisas conseguir viabilizar uma série de projetos importantes em regiões mais ruralizadas em que esse processo de formalização do trabalho ele naturalmente estava mais atrasado então foram desenvolvidos uma série de projetos de cuidado da saúde pública na região nordeste do Brasil um dos primeiros projetos no país de enfrentamento da subnutrição foi desenvolvido sob a égide do CESP e também foi desenvolvido o primeiro projeto de desenvolvimento de uma medicação eficiente para o combate dos sintomas da malária eu até esqueci o nome desse medicamento eu cheguei a tomar um medicamento que se não fosse o mesmo era uma coisa parecida acho que é a traebina alguma coisa parecida com isso depois eu posso até pesquisar o nome do remédio e colocar aqui na tela para vocês porque eu morei na região norte do Brasil e tive malária e por conta dessa minha doença eu tive que tomar esse medicamento que foi desenvolvido justamente a partir desse projeto que foi capitaneado pelo CESP então você tem o desenvolvimento de uma série de atividades e de institucionalidades que foram necessárias para poder viabilizar esse salto na expectativa de vida do brasileiro esse salto de praticamente 18 anos que aconteceu que foi o maior salto proporcional no aumento da expectativa de vida do nosso povo aqui no Brasil saindo de saúde agora vamos para segurança pública que é outro indicador que o pessoal liberal gosta muito de falar ora a gente não tem dados que sejam dados confiáveis a respeito de levantamentos de segurança pública no período contudo entretanto todavia porém a gente pode utilizar como marcador aqui como farol para essa discussão o enfrentamento que foi liderado pelo Getúlio Vargas no Estado Novo daquela que talvez fosse a maior ameaça à segurança pública do país dessa criminalidade mais comezinha que foi o cangaço então a única institucionalidade política que de fato conseguiu combater de uma maneira eficiente ao ponto de matar as lideranças do cangaço se não estou enganado em 1938 lá no no cerco de Angico no Sergipe foi o Estado Novo que através da figura do Antônio Honorato da Silva que é esse herói completamente esquecido porque eu tenho muitos amigos na região nordeste morei lá há muito tempo e de modo geral a visão que existe em relação ao cangaço é uma visão negativa todo mundo pelo menos que não seja um psicopata sabe que o que os cangaceiros faziam era de fato algo condenável eles matavam pessoas eles roubavam espoliavam saqueavam cidades estupravam mulheres esse tipo de coisa porém existe em algumas pessoas da região nordeste uma visão que tende a olhar para o cangaço a partir de de uma perspectiva mais folclórica do tipo ah, mas o cangaço expressa determinados símbolos aqui que seriam característicos da região nordeste eu tento não concordar muito com essa visão em primeiro lugar porque se a gente for pensar desse jeito então a gente vai ter que dizer que o fato de um traficante aqui no Rio de Janeiro ouvir um sambinha vai dizer que ele expressa ele se torna uma figura expressiva do que é a cultura do Rio de Janeiro ou então o fato de um traficante do Rio Grande do Sul tomar um chimarrão e fazer um churrasco de fogo de chão quer dizer que ele é uma expressão da cultura gaúcha uma coisa que me parece completamente absurda mas eu consigo entender que sendo necessário expressar elementos simbólicos do folclore da região nordeste do Brasil através do cangaço então seria necessário que a gente utilizasse indivíduos figuras que tiveram incorporaram em alguma medida esses símbolos mas que tiveram uma participação e tiveram uma intervenção muito mais saudável muito mais benéfica em todo esse episódio que foi o cangaço como por exemplo a figura do senhor Antônio Honorato da Silva que foi a pessoa responsável o assassino a pessoa responsável por matar tanto o Lampião quanto a Maria Bonita inclusive há um tempo atrás a Globo foi fazer uma entrevista com esse herói nacional o Antônio Honorato com o intuito naturalmente de reaquecer essa figura do Lampião porque a Globo tem essa coisa com um assassino com um bandido com um psicopata a pessoa não pode cometer algum tipo de aberração algum tipo de psicopatia que ela já ganhou um filme na Globo pois bem foram fazer uma entrevista com o Antônio Honorato e nessa entrevista perguntaram para ele como ele se sentia tendo matado o Lampião ele falou que se sentia como o homem mais feliz do mundo é um verdadeiro herói então são essas figuras do cangaço que a gente deveria resgatar é o Antônio Honorato são os heróis da resistência de Mossoró na tentativa de ataque tentativa de saque da cidade de Mossoró lá no Rio Grande do Norte pelo bando do Lampião mas a realidade voltando aqui depois dessa digressão para a nossa discussão a realidade é que só a Era Vargas teve de fato a capacidade de encerrar de destruir completamente o fenômeno do cangaço então também a gente tem novamente vitória para a Era Vargas em comparação com a República Velha Educação no campo da educação existe na literatura da pedagogia inclusive um termo que é uma das coisas mais aberrantes que pode haver do ponto de vista da análise da educação no Brasil que é o termo da reforma campus disse que a reforma campus ela foi um movimento de reforma acontecido em 1932 na época que o Francisco campus ele era o chefe da pasta no governo do Getúlio Vargas ora essa classificação do conjunto de medidas tomadas pelo Francisco campus como uma reforma é uma coisa também completamente absurda porque uma reforma o que que é uma reforma é você pegar um negócio que existe e você dá algum tipo de aprimoramento algum tipo de melhoramento e por aí vai antes da reforma Francisco campus não existia nada então não tem como aquilo ser uma reforma as reformas anteriores que aconteceram na educação nacional talvez aquela que tenha de fato instituído algo que a gente poderia chamar de um germem de um sistema de educação foi a Couto Ferraz que aconteceu ainda no segundo reinado lá se eu não estou enganado em 1844 agora as reformas da República Velha tanto a Rivaldávia Correia quanto a Rocha Vaz na verdade não foram reformas foram simplesmente modificações no sistema de apostilamentos que era basicamente o seguinte a pessoa ela para poder entrar na educação secundária que seria o análogo contemporâneo do ensino médio ela tinha que fazer uma prova aí você ia lá em algum em algum aparato burocrático daquela escola e você pegava uma meia dúzia de apostilas e você tinha que se virar para você estudar e passar na prova isso que era um modelo de educação que era que era viabilizado durante a República Velha e que é apresentado aqui como o estalão como a referência pelo nosso querido Rafael Lima a partir da reforma Francisco Campos a gente tem de fato um modelo educacional então na verdade o que o Francisco Campos faz é fundar o sistema de educação brasileiro que é basicamente o que a gente tem até hoje tudo que tem de funcional no sistema educacional brasileiro foi instituído pela reforma do Francisco Campos e logo em seguida foi melhorado pelo conjunto de medidas que foi tomado pelo Gustavo Capanema que infelizmente grande parte dessas medidas foram revogadas logo em seguida pelo Arthur Neiva que foi o ministro subsequente da educação que na época era pasta da saúde e da educação juntas ora por conta dessas medidas que foram tomadas pelo Francisco Campos a gente teve durante esse período da era vagas ali de 1930 até 1950 a redução em quase um terço dos níveis de analfabetismo no nosso país então a taxa de analfabetismo na na república velha ela girava em torno de alguma coisa parecida com 60% alguma coisa em torno disso só estou colocando os números aqui de cabeça depois eu coloco os números certinhos para vocês e ao final da era vagas ali em torno de 1960 a taxa de analfabetismo no nosso país ela era menos de 40% então na prática a gente observa que houve uma redução de mais de um terço só por conta dessas medidas que foram tomadas durante a era vasta na verdade fundaram o sistema de educação no nosso país um resultado dessa natureza só pode ser comparado ao resultado que foi obtido durante o regime militar especialmente por conta do projeto dos mobrais mas sendo justo apesar de um Mobral também ter conseguido reduzir em alguma coisa em torno de um terço a taxa de analfabetos no país sendo justo a gente tem que dizer que os militares pegaram uma estrutura que já estava pronta e só aprimoraram eles só melhoraram essa estrutura que já era dada diferente do Getúlio Vargas que pegou o nada que construiu o sistema de educação brasileira excelível do nada do pó finalmente vamos falar aqui para a gente poder terminar essa nossa explicação e comparação exaustiva entre os dois modelos o modelo do senhor Rafael Lima e o modelo que foi inaugurado pelo Getúlio Vargas vamos falar sobre o resultado produtivo sobre o PIB do país durante aquele período isso aí eu vou ter que botar na tela para vocês esses dados porque isso aqui realmente eu peguei antes no Google que aí eu não saberia de cabeça esses dados mas olhando aqui a gente tem o seguinte a gente tem que do ponto de vista do PIB PIB total não o per capita o PIB brasileiro entre 1925 e 1950 ele quase que quadruplicou quase que quadruplicou é claro que se a gente for tomar a Era Vargas na sua integralidade que é a forma como eu concebo a Era Vargas que a Era Vargas se inicia em 30 e ela vai ter o seu término com a crise do regime militar e com a ascensão aqui da Nova República aí naturalmente a gente tem um salto que é um salto gigantesco do ponto de vista do PIB multiplicou quase 20 vezes e também do ponto de vista do PIB per capita a gente tem que em 1925 quando a gente compara com 1950 o PIB per capita do país quase que triplicou ele mais do que dobrou e aí sim ele foi multiplicado por 6 quando a gente compara com 1975 então esses números eles deixam completamente evidente que na verdade essa comparação que é apresentada pelo senhor Rafael Lima ela nem deveria ser realizada porque tamanho foi o salto qualitativo do nosso país do ponto de vista civilizacional do ponto de vista econômico do ponto de vista da organização política do ponto de vista até da própria estrutura do Estado o Estado durante a República Velha é nada mais nada menos do que um território de loteamento político é o Vargas que civiliza que racionaliza com a criação do DASP que racionaliza o serviço público estabelecendo inclusive como critério de ingresso para o trabalho no serviço público mérito através do estatuto do concurso público então em nenhum indicador à luz de nenhum balizamento existe alguma comparação que seja viável entre o que existia antes da era Vargas e o que é inaugurado estabelecido com a figura do senhor Getúlio Vargas então tanto do ponto de vista filosófico por assim dizer essa alegação de que a intervenção do Estado ela seria deletéria porque torna os indivíduos serviços quanto do ponto de vista objetivo dos dados à luz dessas duas perspectivas dessas duas lentes se torna evidente que na verdade Getúlio Vargas foi o grande fundador do Brasil moderno ele foi a figura mais importante da política nacional no século XX e se existe hoje ainda um país unitário um país que tem de fato um nível de desenvolvimento que está muito longe de ser aquilo que é necessário para o nosso país mas também está muito acima do que era o Brasil há 100 anos atrás se isso existe a figura que é responsável por esse salto qualitativo é principalmente o nosso grande Getúlio do Orneles Vargas então era basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês hoje agradeço vocês que acompanharam aqui esse nosso react que na verdade é mais um comentário a respeito das teses e argumentações que foram trazidas aqui por esse Rafael Lima então agradeço vocês que acompanharam aqui o nosso vídeo até o final novamente quem chegou aqui no finalzinho curtam o vídeo se inscrevam no canal compartilhem o vídeo que são coisas pequenas que vocês fazem mas que ajudam bastante aqui na difusão da nossa mensagem obrigado por acompanharem o vídeo até o final viva a memória do grande eterno Getúlio Vargas e acima de tudo viva nosso lindo e maravilhoso Brasil Brasil